A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Eles dizem que tudo pode ser reavigado Eles dizem que todo o destino não é próximo Mas eu me lembro de todas as faces De todos os homens que me colocaram Eu vejo que minha luz vem brilhando De todos os homens até hoje Estes notas estão me esquecendo Eu levei Eles dizem que todo homem precisa proteger Eles dizem que todos os homens devem ser Mas eu sinto que eu vejo minha reflexão Alguém dentro deste mundo Eu vejo minha luz que vem Vem brilhante Vem do céu 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 Eu shall be Relative Tchau, tchau. 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 Tchau.